Olá, bom dia, quase boa tarde, voltamos com o nosso Hoje em Dia, mas agora mostrando a realidade da Bahia. E a gente começa o programa falando da falta de segurança, uma realidade triste, principalmente quando se trata da questão da violência. O cidadão de bem, ele não se sente seguro em nenhum lugar, nem mesmo dentro das universidades. Só para você ter uma ideia, no prédio da Ufiba, aqui no bairro em Nundina, estudantes, essa semana, foram vítimas de uma arrastão, mana Paula, você acompanhou de perto, não é isso? Isso, Marcos, eu estive lá na faculdade, conversei com os estudantes, os vigilantes ainda estavam em greve, mas depois de oito dias paralisados, eles voltaram hoje ao trabalho. Acompanhe. As pessoas aqui, eu só venho subindo em grupos, já deve ser por causa do risco de assalto, né? Está sem segurança nenhuma, sim. É desta forma que os estudantes da Universidade Federal da Bahia estão vivendo, com medo. Segundo eles, a insegurança dentro das dependências já é normal. Bastante perigoso e a gente sente uma falta de segurança aqui de hoje. É mesmo? Você estuda aqui há quanto tempo? É, entrei em 2010, um ano, faz dois anos. Se a situação está complicada deste jeito, com a greve dos vigilantes ficou ainda pior. Com isso, os alunos saem prejudicados, pois estão com as aulas suspensas. E além disso, estão à mercê dos bandidos. No último sábado, dois homens ainda não identificados invadiram o prédio da Faculdade de Odontologia, no bairro do Canela. E levaram um notebook, uma impressora e pertences pessoais dos funcionários. Segundo testemunhas, o local onde os homens invadiram é este aqui, ó. Eles pularam essa grade de ferro, o prédio está ali, o prédio da Faculdade de Odontologia. Então, eles pularam e seguiram por várias vias de acesso, como a gente observa naquela escada ali. Na oportunidade, Vladimir mostrou também outros locais onde os estudantes correm risco. Aqui nós estamos aqui no fundo do Hospital das Clínicas, que deveria exatamente ter profissionais de segurança no portão de entrada de veículos. Aqui embaixo, no Vale do Canela também, onde fica a Faculdade de Medicina, a Faculdade de Educação, Administração e Instituto de Ciências Coletiva. Deveria também ter profissionais de segurança. Trabalham aqui por dia 40 profissionais, o que põe em risco exatamente toda a comunidade universitária. Na faculdade que fica em Odina, os alunos temem um acesso que dá para a Fundação Politécnica da Ufiba, pois também não existe segurança. Você se sente seguro descendo essa escada? Não. Porque não tem segurança, porque não tem uma iluminação boa, eu acho. Porque a própria escada insegura. E quando chegamos em outro campus, que fica no Vale do Canela, uma surpresa. Na última segunda-feira, aconteceu uma rastão em frente à Faculdade de Pedagogia. Este aluno relata como tudo aconteceu. Ontem à noite, algumas colegas aqui no ponto, após a aula, foram tomar o seu transporte para casa. E passou um carro avisando que viriam assaltantes descendo a ladeira. Elas olharam e estava havendo um grupo entre 3 a 5 pessoas correndo para cima delas. Elas voltaram correndo para a universidade, se esconderam aqui. Havia alguns seguranças que estavam aqui ainda, sem a farda, para poder não deixar todo mundo aqui a mercer. E aí depois elas conseguiram retornar às suas casas. Mas nesse primeiro momento, foi realmente um momento de pânico total. Que elas tiveram que sair correndo do ponto, vendo os assaltantes vindo, fazendo uma rastão. E entraram na universidade e se esconderam. Diante desse cenário, ouvimos o assessor de imprensa da reitoria da UFBA, Lafayette Cardoso, para entender o que de fato está acontecendo na universidade. E segundo ele, não existe motivo para tanto medo. Gostaríamos que não houvesse nenhum tipo de evento que venha ocorrendo, mas são eventos que na maior parte são eventos ligados a roubo, a algum descuido. E por falar nisso, nós estamos inclusive implantando daqui a alguns dias um sistema de registro online de ocorrências. Então a gente vai poder dar essa resposta de pronto, para a gente saber realmente quantos eventos estão ocorrendo na universidade. Pelo menos, é esta a resposta que os estudantes querem, pois eles não suportam mais este clima de insegurança. Com a volta agora dos vigilantes, a gente espera que realmente não aconteça mais isso na faculdade. Marcos, agora tem um recado para você. É verdade, Aninha, que é segurança, então. Tenha a sua casa própria, esqueça o aluguel, acabe com essa agonia. Olha que oportunidade imperdível, está aqui na tela, abre aquele sorrisão. E aproveite para conquistar hoje mesmo o seu apartamento. Residencial Vila das Flores, tem apartamentos com dois quartos, piscinas, quadras, churrasqueiras, salão de festa e muito mais. É conforto, é segurança, 24 horas por dia e apenas 6 minutos da paralela, a partir de tudo que você precisa, comércio, escolas, transporte fácil e o melhor, agora. Preste atenção, entrada a partir de mil reais mensais e depois, olha só, 299 as parcelas. Cabe em qualquer bolso, cabe em qualquer orçamento, por isso que é imperdível. E você ainda pode aproveitar a ajuda de até 17 mil reais do programa do governo. Residencial Vila das Flores, tem a garantia, olha só, tenda a construtora que há 40 anos realiza o sonho da casa própria de milhares de famílias brasileiras. Residencial Vila das Flores, agora, a sua alegria de viver, tem um novo endereço, garanto o seu. Ligue agora, saia do aluguel, 4.32840. 4.32840, está na tela, 4.32840 ou acesse tenda.com.